Marobas, vamos lá, Gold Labs. O que acaba acontecendo? Eu lancei um vídeo aí, até o corte hoje de manhã, sobre a questão aí das falsificações da Landerland. Muita gente criticando, falando Ah, você choveu no molhado, você não falou nada de novidade, é só com relação à fonte, né? Nós queremos aí um... O que acontece? A Marobada, na verdade, vocês estão querendo aí um milagre, na minha humilde opinião. O que acontece, irmão? A grande maioria da Marobada compra com quem não conhece. Vamos jogar real, né? Nunca vi o fornecedor, vai no arrasto-dedo, arrisca aí nos digitais influências, podcast, tudo mais aí, compra lá no link que o cara indica. Aí fica, ah, mas aí eu testei o QR Code, não deu. Ah, mas eu... O QR Code bateu, mas não tá virando. Ah, eu acho que é subdosado. Ah, pô, mano. Ah, eu já vou ser muito sincero pra vocês, olho no olho, tete a tete. Vocês sabem como é que funciona aqui no canal. Eu tô de saco cheio, irmão. Eu tô de saco cheio, tá? Porque assim, cara, tem maromba que... É igual os caras entram aqui, ah, eu tô... Eu tô me oferecendo aí um bujão de 10ml por 100 reais da Unix, da New Science, da... É... Gorilla Labs, da... Cara, pô, mano, sério mesmo? Sério mesmo? Tá assim, aí os caras vêm querendo um milagre ali, uma forma de descobrir se a parada é verdadeira ou não. Ah, mas aí eu vou fazer exame de sangue. Beleza. Aí você tá mandando lá propionagem, testosterona, matéria-prima mais vagabunda que tem, na minha humilde opinião. O cara tá fabricando, cozinhando na panela de pressão lá no fundo da casa dele, do lado da caixa de gordura, da fossa. Tá ligado? Mas tem testosterona. Aí me injeta, manda aí no intramuscular profundo. Ah, mas eu tô mandando um ml da... Da... Alphabeta Gama Labs aí. E tá batendo 1.500 de testes, eu tô felizão. Pô, beleza, tá felizão. Aí vem com os papos de que, ah, tô dando febre, tá dando calombo. Cinco dias que tá doendo, olha, eu aplico, fico cinco dias sem andar, sem aplicar no vaso lateral. É óleo ruim, pô. Tem coisas que não entram na minha cabeça. É, os caras querem realmente ter, ah, eu comprei uma Lander Gold ali com um cara que eu não conheço e tal, não sei o que, e eu quero saber se é verdadeiro ou não. Entendeu? Eu já dei minha opinião sobre o QR Code aqui, mas enfim. Tem gente que gosta de se enganar, né? Beleza, Marombas? Essa é a minha humilde opinião com relação a Lander Gold. É a mesma coisa da Lander Gold. Com relação a falsificação, extremamente falsificada. Quanto mais a marca é procurada no Brasil, mais ela é falsificada. Botem isso na cabeça de vocês. Hoje a marca mais procurada pela Marombada é a Lander Land e a Lander Gold, né? Que é a mesma coisa, mas enfim, né? Vocês entenderam. São as marcas mais procuradas. Então, consequentemente, maior falsificação. Vai depender do fornecedor. Eu sou Gomes. Maromba, fazer um primeiro ciclo com SARMs pode ser legal ou não é vantagem? Cara, por que parece, eu gosto de SARMs. Eu gosto de SARMs, tá? É, porque assim, se você virasse pra mim e falasse assim, ah, eu quero fazer o primeiro ciclo oral, sem testo. Diana, Hemogenin, Ox, Stano, Oral, sabe? Aí eu ia te falar que não. Então, testa é base. Mas SARMs, cara, SARMs, eu, tá? Se eu fosse fazer meu primeiro ciclo hoje, eu faria com SARMs. Respeitando a minha vida ali, né? É aquela velha regra, né? Não vai ter milagre também, tá? Não vai esperando muita coisa, não. Você vai pagar caro, SARMs é caro. E não dá muito resultado logo na mais primeiro ciclo. É aquela velha história, né? Efeito anabólico. SARMs, peptídeos, ergogênicos tradicionais. Então, não tem como você comparar o poder anabólico de SARMs com uma testosterona, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é bem fraco, tá? Bem fraco na comparação. Mas se você encher o Roscoff, por exemplo, de Ligandrol, Rádio 140, YK11, você vai ter muito colateral. Tá? Inibe o eixo. Não dá pra mandar muito tempo. É isso aí. Mas eu faria primeiro ciclo, sim. Nesse mercado, é roleta russa. É comprar com desconhecido na internet e torcer pra bater. Essa é a vida, é. Hoje em dia, o pessoal tá mais pela questão de... Se você receber, você já tá no lucro, né, cara? Porque tá complicado aí, hein? Tem marca aí que não tá entregando, hein? Tem marca aí que não tá entregando. Tá demorando pra mandar código de rastreio. Ah, o negócio tá estranho. O negócio tá estranho. Tá muito estranho. Sombra, fala maromba. Uma vez peguei uma dura da Lander Gold, que quando passei o dedo no QR Code, apagou. É, teve um período aí, um período não muito longo, que tava um mimimi sobre a questão do QR Code. Não, o QR Code fica na caixa. Não, o QR Code vai pra ampola. Não, o QR Code volta pra caixa. Né? Tava tendo aí um mimimi com relação a isso, porque o pessoal tava reclamando justamente isso. Que tava passando o dedo e o QR Code tava saindo. Não necessariamente quer dizer que é falsificado, não, tá? Eu vi gente comentando de Lander original acontecendo isso. Então, é a fonte, irmão. É a fonte. É o que eu falo. Se você compra com alguém que você não conhece, é... Você pode bater... O QR Code pode bater que você vai ficar com o pé atrás na hora de aplicar. Sempre vai ficar com o pé atrás. É óbvio que se você comprar com alguém que conhece... É o que eu falei no vídeo hoje de manhã. Ah, comprei com um maluco ali que fornece geral na academia. Nunca deu problema. O cara é... Ah, conheço o cara. Fulano conhece. Beltrano conhece. Tem vários anos que pega com ele e tal. Você bate o QR Code? É uma segurança a mais. O cara nunca deu pernada a ninguém. O QR Code tá batendo, pô. Beleza, né? Agora... Se você não conhece, meu irmão... Aí... Você sempre vai ter dúvida. Felipe. Salve, Maromba. Boa noite. Peguei uma dura da Lander. Gold. O plástico do Rotos tava meio apagado e com bolhas de aço. Será que é normal? Tá parecido com essa da foto aí da... Da capa do vídeo. Ah, no canto. Eu tô aqui no canto e tem uma bem aqui. Aquela ali é falsa, tá? Aquela ali é falsa. É uma que tá... Eu tô aqui e aí ela aparece aqui no cantinho, assim. Acho que tem um... Né? Uma Aromba segurando. Aquela ali é falsa. Se for, meu amigo... Aí... Sintem te dizer... O cabrito tava errando. Comprou o cabrito, hein? Fala doido. Olha como é que esse cara começa. Fala doido. Fala doido. Seu canal é top. Tira muitas dúvidas. E ajuda a Marombada aí na hora de escolher os dadones. Tem alguma marca, hoje em dia, que já foi boa e não tá virando? Principalmente as premiums. O que você acha? Alguma que não recomenda ou não usaria? Cara, é difícil dizer, né? Essa parada de que, ah, tá virando, tá virando. Por isso que eu faço live, cara. Por isso que a gente troca ideia aqui. Porque tem marca, por exemplo, que eu não... É igual a Lander, Lander Ghost. É sempre bom trazer aqui pra live, porque o pessoal tá sempre atualizado, né? São as marcas mais usadas. Então, fala lá, ó. Tá batendo, tá? Cara, comprei com fulano. É igual o Maromba falou ali. Tá com boa ele e tal. Tem essa troca de informações aí. A gente vai atualizando. Mas são marcas boas, cara. Lander Lander, Lander Ghost são marcas boas. Só que falsificado pra caramba, né? Esse que é o problema. Maromba, qual a sua inspiração no esporte? No esporte? Irmão, eu já tive inspiração. Hoje em dia eu vou te falar. Hoje eu tenho decepção. Inspiração não, irmão. Ainda mais no bodybuilding, no fisiculturismo. É porque eu não sou atleta, tá ligado? Mas se é isso que você tá falando, desse nosso mundo... Cara, um cara que eu respeito muito. E eu tenho um carinho, porque sempre me tratou muito bem, é o Norton James. Pode procurar aí, Norton James. É um cara que... Todas as feiras, pra quem não sabe, eu frequentava muito feira, né? Do Arnold. Eu frequentei 5 ou 6 feiras do Arnold. É um cara que todas as feiras, ele sempre me tratou bem e nunca me pediu nada.